Olá galera, Danilo aqui e no vídeo de hoje eu vou estar falando como eu estou fazendo para aumentar minha imunidade E meio a esse quadro que a gente está vivenciando, além da higiene primordial, a gente está com a imunidade alta, tá galera? Então galera, a primeira forma da gente fortalecer a nossa imunidade é evitar alimentos industrializados, tá galera? Açúcar, farinha branca, evitem esses alimentos, vai deixar seu corpo ácido e é comprovado cientificamente que em um ambiente alcalino doenças não se desenvolvem, tá? Então, a primeira coisa para manter o corpo alcalino é evitar esse tipo de alimento Quais alimentos que deixam seu corpo alcalino? Vou dar alguns exemplos aqui, tá galera? Vinagre de maçã, fecha seu corpo alcalino Limão Laranja Temperos Alho Gengibre Açafrão Eu trouxe aqui os exemplos que atualmente eu estou usando, tá galera? Mas são inúmeros os alimentos que deixam seu corpo alcalino Eu vou estar listando aqui no vídeo, certo? Outra forma de deixar o seu organismo em cima, galera Vou trazer agora a parte suplementar Multivitamínico Segundo suplemento, galera Ômega 3, tá? Essencial Para o seu cérebro Para a sua imunidade Tem que ter, tá? Magnésio Magnésio já vem no multivitamínico, tá galera? Mas só que, mesmo assim, eu gosto de suplementar ele a parte É importantíssimo também Além do magnésio, eu também gosto de suplementar a parte de ozinho Os dois são primordiais para quem quer ter uma imunidade alta Outra coisa que deixa sua imunidade alta, galera Sol Estou gravando aqui no sol Porque o sol é primordial, galera Vocês não sabem a importância que tem de vocês tomarem sol, galera Então, mesmo agora em quarentena, galera Tenta arrumar uma forma de tomar sol Sol é importante Não deixa faltar Último, mas não menos importante, galera Água, tá? Água primordial, galera Tem que tomar pelo menos 2 litros por dia Mínimo, tá? Se dá para tomar mais, toma Não deixa de tomar água A água é o principal fator para deixar o seu corpo alcalino Então, toma uma água O máximo que der, tá? Para o vídeo de hoje é isso, galera Sigam as dicas que eu passei Que a sua imunidade vai estar alta E a probabilidade de você pegar esse vírus é quase nula Tá, galera? Se vocês se cuidarem Não tem o que temer O problema é quem não está subida Quem está em aglomeração Quem não pratica a higiene pessoal Lavar as mãos Tirar a roupa do corpo Que entrou em contato Com algum ambiente errado, tá? E quem não está se alimentando direito Praticando atividade física, galera Primordial, tá? Tem que se alimentar direito Tem que praticar atividade física Não precisa Ser bitolato, tá? Se quiser comer um chocolatinho Algo do tipo coma Mas o que não pode acontecer é Os alimentos ruins Estarem mais presentes na sua vida Que os alimentos ruins, tá, galera? Então Durante a semana Tem que ser 80% da sua alimentação saudável Tá, galera? No mínimo No mínimo Principalmente agora Nesse quadro que a gente está vivenciando Espero que vocês tenham gostado Curta, compartilhe E se inscreva no canal